Sabendo que estava escrevendo suas últimas palavras, Néfi procurou deixar a seu povo às gerações futuras um testemunho final sobre Cristo. Gloriu-me na clareza, ele declarou, e gloriu-me na verdade. E mais importante, ele declarou, gloriu-me em meu Jesus, pois redimiu-me em a alma do inferno. Por que Néfi escolheu esse testemunho específico após tantos outros como sua palavra final? Néfi ensinou sobre o Salvador por meio de três métodos principais. Ele registrou as visões de seu pai, usou os escritos de outros profetas como Zenos e Isaías, e por fim, e talvez o mais importante, ele usou suas próprias experiências espirituais. O testemunho de Néfi sobre Cristo o compeliu à caridade, desejando que todos venham a Cristo. Em seu testemunho de despedida, não apenas compartilhou o que achava ser mais benéfico para os futuros leitores, como fez de forma a refletir sua educação espiritual. Isso dá a todos os seguidores, sinceros de Cristo, um modelo de comportamento espiritual a ser seguido, ao buscar, desenvolver ou fortalecer seu relacionamento com Jesus Cristo. E agora, você sabe o porquê.